Opa, aqui é o Thiago e eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ser um design de topo de linha, trabalhar nessa profissão apaixonante, ajudar muitas pessoas e empreendedores a crescerem suas marcas através do seu design e além de encantar o mundo com o seu portfólio. Sem enrolação, sem minhas palavras e através do meu rico conhecimento e dos meus 13 anos de experiência nessa profissão. Eu sou o Thiago Rodrigues e é uma grande chance de que você já tenha me visto em algum lugar ou me conheça porque sou um design realmente reconhecido e já trabalhei em grandes agências para grandes marcas e tenho ensinado design, criatividade e marketing gratuitamente a mais de uma centena de milhares de designers que me acompanham nas redes sociais. E durante este vídeo eu vou te mostrar como você vai aprender design do zero ou se você já for no design, a evoluir consideravelmente como profissional através do DG Essential. Atualmente, o DG Essential já possui mais de 6.150 alunos e até agora a repercussão tem sido incrível. Os depoimentos que recebo diariamente no Instagram me deixam muito feliz de saber que o curso está transformando a carreira de tanta gente legal. Dá só uma olhada. O Yuri, que é um molecão de 16 anos, disse muito legal porque eu tenho alunos que vão dos 15 até o seu José, que é meu aluno mais sênior, que tem 64 anos. O Yuri já conseguiu seus primeiros clientes, inclusive um no Ceará, e comprou com seus próprios ganhos um PC novo e muito potente para ele. A Cláudia é musicista, mas ficou sem trabalho por causa da pandemia e achou no DG Essential uma nova profissão e já está conquistando clientes e trabalhando na área. A Talmara começou do zero no DG Essential, não sabia absolutamente nada de design e já está com seu primeiro cliente e trabalhando como freelancer. A advogada Sara migrou de profissão para design depois que entrou para o DG Essential e a sua renda principal agora vem totalmente do design. O João aqui é outro que tinha perdido o emprego na pandemia e encontrou aqui no DG Essential um caminho para se erguer novamente. E puxando um pouco até a sardinha para o meu lado, obviamente, né? Quando ele diz que o conteúdo de cada módulo é praticamente um curso à parte, essa é uma das características do DG Essential. E por isso ele é o treinamento mais completo e maravilhoso do Brasil. Olha, eu tenho bastante prints de conversas e stories que a galera me marca no Instagram me agradecendo pelo DG Essential e tudo mais, mas você não veio até aqui para ficar vendo prints de mensagens, né? Olha, eu realmente amo essa profissão. Com tantos anos de profissão, o design me ajudou a profissionar tudo o que eu tenho. E muito além de coisas materiais, mas todas as experiências que eu vi nos últimos 10 anos como viagens, amigos, o sustento da minha família e de funcionários e parceiros meus e ter uma vida gostosa trabalhando com o que se ama e criando todos os dias. Trabalhar com design é algo simplesmente fantástico, né? Seja criando para publicidade, para redes sociais, impressos, sites, tem que estar de visual, logotipos e tantas outras possibilidades que o designer pode aprender ou até se especializar ao longo da sua carreira. E o DG Essential é um curso completo por isso. Ele resolve praticamente todas essas demandas de design. É um treinamento inteiramente autossuficiente e te passa um conteúdo abrangente sobre design. Te ensinando teoria, prática criativa, os melhores softwares do mercado e como conseguir clientes, tudo no mesmo curso. E ainda 100% online, onde você pode estudar de onde e quando quiser. O DG Essential, ele atende a todos os públicos. Mesmo quem nunca abriu Photoshop na vida, até quem já mexe com os softwares, mas quer aprimorar a técnica e evoluir um pouco como designer. E também, para designs mais experientes que precisam atualizar-se e dar uma reciclada. É você pronto para trabalhar no mercado e construir um portfólio de sucesso. No primeiro módulo, iremos estudar fundamentos do design. São 8 aulas ensinando o que há de mais fundamental no estudo do design. E detalhe, são aulas bem objetivas. Você finalmente vai aprender a complicar a gestalt no seu design, por exemplo. No módulo 2, avançamos um pouco e começamos a estudar recursos mais avançados de design, como o uso correto de tipografia, como combinar fontes, grids, paletas de cores e um monte de coisas legais. No módulo 3, vamos finalmente aprender o Photoshop, o software mais usado para design em todo mundo. Mas preste atenção, eu não vou perder tempo ensinando o software como um todo, mas porque ele é gigantesco e te enchendo de recursos e ferramentas que você nunca vai usar na prática do design. O DG Essential é um dos poucos cursos que ensina o Photoshop 100% voltado para o design. As ferramentas e recursos que, de fato, você vai utilizar no seu dia a dia como designer. O módulo 4 também é um módulo de Photoshop, porém, agora voltado 100% para social media. Eu vou mostrar técnicas de composição, fusão de imagens, criação de materiais para redes sociais. É um módulo muito, muito legal. No módulo 5, partimos para o Adobe Illustrator. Você vai aprender a dominar as ferramentas e conceitos do Illustrator. O sexto módulo é um dos mais especiais para mim. Eu ensino exatamente o meu processo de criação de logos e identidade visual. Do estudo, briefing, pesquisas, mapas mentais, até o logo pronto e a sua apresentação. Além disso, mergulhamos fundo na proporção áurea e semiótica durante o módulo. No sétimo e último módulo, eu vou te ajudar a criar o seu primeiro portfólio ou melhorar o portfólio que você já tem. Além de dar dicas preciosas para você conseguir seus primeiros clientes e estruturar o seu marketing inicial. Independente da área de design que você deseja atuar, o treinamento é extremamente abrangente e te dará recursos para trabalhar em qualquer segmento do design gráfico. Inclusive, recomendo que você role essa página aqui onde você está vendo esse vídeo e confira detalhadamente o conteúdo disponível do curso. Bem, o DG Essential estará sempre em atualização e tendo aulas e módulos renovados ao longo do tempo. E pelo tamanho do treinamento e pela abrangência, substituindo facilmente longos semestres de uma faculdade, não tem nenhum outro curso online no Brasil comparado com o DG Essential. Nem mesmo esses cursos presenciais aí na sua cidade. Afinal, eles geralmente te ensinam apenas softwares. Te ensinam a ser um photoshopeiro ou um usuário de qualquer outro software. E design é muito, mas muito mais do que isso, né? É muito mais do que aprender a operar um software. Cuidado com cursos exclusivamente de photoshop. Eles não te ensinam a ser um designer. E o pior, muitos desses cursos presenciais ainda estão extremamente defasados e ensinam softwares de versões muito antigas. E eu ainda vi esses dias que ainda tem gente ensinando flash, que é uma tecnologia 100% aposentada. E esses cursos, a maioria deles tem parcelas de 200 a 600 reais, né? Custando aí no mínimo, no mínimo, 2.200 reais para um curso de um ano. Então, eu poderia cobrar facilmente uns 800 ou 1.000 reais por esse curso, né? Que é o que custa a maioria dos cursos completos de design. E que ainda assim corresponderia ao valor de apenas uma mensalidade de uma faculdade de design. Mas, como já sabe, eu sempre tento trazer conteúdos com um investimento baixo para você. É por isso que o DG Essential vai completo para você. Pelo investimento de apenas 12 parcelinhas, de 28,94. Para você ter uma ideia, é mais barato que a mensalidade do Netflix ou aquela pizza que você come no final de semana. Ou ainda aquela camiseta bacana que você comprou no shopping. Só que o DG Essential é o único que te ensina uma profissão nova e cuida do seu futuro como designer. E a vista ainda tem um descontinho. Você paga apenas 297 reais pelo curso todo. E o acesso é vitalício para você poder estudar, ver e rever as aulas sempre que quiser. Ah, e detalhe importante. Você ainda ganha 5 bônus muito, mas muito especiais. Um curso de fechamento de arquivos para gráficas. Aulas de criação de manual da marca usando o InDesign. 13 packs com 450 brushes para Photoshop que vão te acelerar bem o seu design. A minha lista de inspiração exclusiva. e acesso a um grupo, uma comunidade de designers muito bacana de alunos no Telegram. E que diferente desses grupos tóxicos que você vê de designers aí no Facebook e tudo mais, aqui a gente só tem gente muito bacana. E designers que realmente querem crescer na profissão. Gente que vai te ajudar aí na sua profissão também. O treinamento também possui um certificado de 60 horas. Válido também para bater nas horas aí da sua faculdade. Então, se você quer viver de design, trabalhar com algo que é apaixonante e aprender tudo isso comigo, com o meu jeitão aí de dar aula e com esse treinamento, que é simplesmente maravilhoso e que em poucas semanas você já vai crescer como designer, aqui abaixo do vídeo tem um botão amarelo, clica nele e faça a sua inscrição. Assim que aprovada a sua compra, você vai receber por e-mail o acesso a uma área de alunos bonitona e bem organizada para você começar a estudar imediatamente. Ah, e outra coisa, o treinamento tem 7 dias de garantia. Ou seja, você tem 7 dias para testar o treinamento, assistir as aulas e se você não cultir por algum motivo, que eu acho bem improvável, eu te devolvo o seu dinheiro na íntegra. Você mesmo pode pedir um reembolso no Hotmart, que é a plataforma de cursos que utilizo aqui no DG Essential. O curso está excelente e com um investimento baixíssimo, né? Essa é a sua chance de entrar aqui. Até porque eu não sei até quando vou conseguir manter este valor camaradaça do DG Essential. Bem, um forte abraço para você e eu espero ansiosamente te ver na nossa comunidade de alunos. Fui!